Olá, queridos! Tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast aqui do canal David Blackbeard, Tudo Barba. Esses podcasts, agora que eu tô começando aqui no canal, não vão ser apenas sobre produtos e coisas de barba. Na verdade, vão ser podcasts falando sobre absolutamente tudo. Coisas que eu acho relevante, coisas da minha vida pessoal, que com certeza eu acho que muitas outras pessoas passam. Então, esse é o primeiro e eu escolhi esse assunto, a responsabilidade de se ter um pet, porque, como alguns de vocês devem saber, essa semana agora que passou, a partir da data que eu tô gravando esse podcast, infelizmente eu perdi a minha cachorrinha e foi uma das coisas mais difíceis que eu tive que fazer na minha vida. Ela começou a ficar muito doente, o nome dela era Sasha, e foi uma coisa assim, foi uma coisa muito rápida, foi uma coisa muito de surpresa, assim, pegou todo mundo desprevenido, porque ela sempre teve um estômago meio sensível, então, de vez em quando, ela vomitava, às vezes tinha um pouquinho de diarreia, coisas de cachorro, né, eles pegam coisas do chão e etc e tal, então, a gente sempre cuidava, dando probiótico, ela comia ração só e comia ração light, que era pra cuidar do intestino, e aí, quando ela começou a ficar mal com mais frequência, vomitava direto, a gente acabou comprando até ração gastrointestinal, por recomendação dos veterinários, depois ela partiu pra hipoalergênica, porque era suspeita de alergia no estômago, e por aí vai. E nada, nada que ela comia ficava, ela acabava vomitando, tava uma coisa de todo dia, duas vezes por dia, às vezes tomou injeção pra segurar vômito, a gente deu tudo que é remédio que vocês podem imaginar, não vou nem entrar nos detalhes de quais remédios, a quantidade de remédio, e ao ponto de eu ter que aprender a enfiar na goela dela, foi uma coisa horrível. E, enfim, quando nada tava dando certo, ela ficou até internada, tomou soro, tomou vitamina, tomou tudo, deram ração na seringa, eu dei ração na seringa, ração líquida, né, enfim. E aí chegou o ponto que, vamos dizer que num período de um mês e meio, mais ou menos, falaram que, vamos fazer uma endoscopia pra ver o que que tá acontecendo, e ainda existia a esperança de que ela tava com algum objeto, um corpo estranho no estômago, e é isso que tava causando tudo isso, esse era o último pensamento positivo, e o pensamento mais realista, vamos dizer, né, ou preparado pro pior, é que ela tivesse algum câncer, um linfoma no estômago. Foi fazer a endoscopia, e aí quando saiu, a gente, né, os caras que fizeram, os médicos que fizeram, falaram, olha, não é um corpo estranho, e por experiência, parece ser um câncer mesmo, fizeram uma biópsia e tinha que esperar chegar o resultado. Então, isso foi numa quinta-feira, então vocês imaginam como é que tava, né, a angústia, o coração, tudo, a expectativa, mas todos os veterinários que viram os resultados da endoscopia falaram, olha, tá com cara mesmo que vai ser isso. E a gente tinha que esperar realmente a biópsia pra poder ver se era um câncer tratável, qual que era a extensão, etc e tal. Enfim, era um enocacenoma, era um câncer muito ruim, que não tinha, não reagiria com quimioterapia, cirurgia tá fora de cogitação, ela tinha 11 anos, teria que tirar 80% do estômago dela, quer dizer, ia ser muito mais tortura do que ela já tava passando. E no final de semana, né, logo depois da endoscopia, ela piorou bastante, quer dizer, ela tava sempre com dor. E os remédios que eram pra segurar ela aí por 8 horas, 12 horas, vamos dizer, segurava a dor dela por 3, 4 horas. Enfim, foi um final de semana muito ruim, ela despencou muito depois da endoscopia, e na segunda-feira, quando chegou a biópsia, que realmente confirmou o câncer que era, eu tive que tomar aquela pior decisão possível, que é de sacrificar, porque não teria outra opção. Eu queria muito ficar com ela mais alguns dias, mas, infelizmente, seria muito sofrido pra ela, e seria muito egoísmo da minha parte fazer isso. Então, segunda-feira chegou, na terça-feira, eu já tinha marcado o horário, e foi uma das piores despedidas da minha vida. Agora eu tô um pouquinho melhor, então agora eu consigo falar sobre o assunto. Mas vamos lá. Por que eu quero falar sobre a responsabilidade de se ter um pet? porque tem muita gente, eu percebo, eu vejo isso, eu vejo na rua, eu vejo na internet, eu vejo o jeito que as pessoas comentam. Ah, sabe, eu tenho um cachorrinho, eu tenho um papagaio, eu tenho um periquito, eu tenho um gato, eu tenho uma tartaruga. Independente do pet que você tenha, você tem que saber que, assim, você está assumindo uma responsabilidade igual filho. Tem muita gente que tira sarro falando, ah, porque hoje em dia todo mundo é pai de pet. Eu acho que é a coisa mais linda do mundo quando alguém se compara a um pai ou uma mãe de um animal de estimação. Porque o amor é igual. E agora tem muita gente que vai discutir comigo, vai falar, não, como assim? Você não pode comparar um filho com um animal? Olha, desculpa. Amor é imensurável, tá? Você não pode achar que só porque você tem um filho, seja ele seu ou não, ou adotado, etc e tal, que o amor que você vai ter para um bichinho de estimação não vai ser igual. Quando a gente cria um amor para um animal, esse amor, ele não tem limite, ele não tem tamanho, ele não tem... Entendeu? É um amor incondicional. E no meu caso, por exemplo, que era um cachorro, é um amor incondicional incomparável. É uma coisa... Eu acho que só realmente quem teve e gosta e ama cachorro realmente sabe o que que é. Porque eu conheço gente que tem cachorro e ainda fala, não, eu amo meus cachorros, o meu cachorro, mas não trata com aquele amor verdadeiro. Gosta de ter um cachorro. Não quer dizer que ama o cachorro. Até a pessoa ama ter um cachorro, mas não ama o cachorro do jeito que, por exemplo, eu amava a Sasha. Ela era o meu mundo, era a minha melhor amiga, era companheira, a gente ficou juntos 10 anos, inseparáveis. Eu acho que no total de 10 anos, eu devo ter ficado longe dela, porque às vezes eu posso ter viajado para a praia, alguma coisa assim. Não deu uma semana. Imagina o total de tempo que eu fiquei longe dela. Então a gente fazia tudo juntos e tudo que eu fazia girava em torno dela, girava em torno da Sasha. A minha preocupação com ela era constante. Eu queria saber se ela estava bem, se ela estava feliz, se ela não tinha nada. Igual um pai tem com um filho ou uma filha. Então por isso que eu falo que, sim, é um orgulho ver as pessoas que chamam o pet de filho, que é pai de pet ou mãe de pet. Porque realmente a gente se dedica ao máximo. E só quando você vê aquele olhinho, quando eles olham para você, seja com amor, com carinho, porque você é o mundo deles. Você pega um filhote, do dia que ele nasceu para o dia que ele morreu, você é a única coisa que existe no mundo dele. Ou dela. Você é tudo. Por isso que eles seguem a gente para todo lugar. A gente vai no banheiro, eles vêm atrás. A gente vai tomar banho, eles vêm atrás. A gente vai comer, eles estão do lado pedindo comida. Eles querem passear, eles querem dormir junto. Às vezes eles apoiam a cabeça na sua perna, no seu peito, enfim, no seu colo. E ficam te olhando com aquela carinha, só te admirando. Entendeu? Isso é um amor verdadeiro. Então você é o mundo deles. Então quando alguém vai adotar um bichinho, meu, você tem que ter noção disso. Ele não é um bichinho para você ficar deixando em casa o dia inteiro, enquanto você vai trabalhar. Você dá uma atençãozinha rápida de manhã, aí você chega no fim da tarde ou à noite, dá uma atençãozinha, sai para passear porque ele precisa, e aí vamos dormir. Ele está o dia inteiro te esperando. Ele está o dia inteiro para poder te dar um beijo, para poder sentir um abraço, para poder fazer alguma coisa com você. Então eu sei que tem gente, ah, mas a minha rotina, eu tenho que trabalhar, eu não posso ficar com ele, sabe? Ele passa o dia inteiro sozinho. E aí tem gente que não sabe, não percebe, mas o cachorro às vezes fica o dia inteiro chorando. Eu aqui, quando mudei para esse prédio que eu estou, tinha dois cachorros que o pessoal saia para trabalhar, e eles ficavam o dia inteiro chorando, chamando atenção até os donos voltarem. Gente, isso não é cuidar de um animal. Você está deixando ele trancado dentro de casa, esperando você voltar, angustiado, chorando. Se você, ah, mas eu não tenho o que fazer. Então não tenha um animal de estimação. Você quer ter um animal de estimação que não precisa dessa atenção toda, que nem um cachorro, às vezes até um gato, depende do gato. Gatos são mais independentes. Compra um peixinho, sabe? Uma tartaruga. Mas, aqui, especificamente neste podcast, por experiência própria, eu estou falando de cachorro. Tá? Então, assim, é muita maldade. Você quer ter um cachorro, então você só está pensando em você, você não está pensando no animal. Você tem que pensar no animal também. A Sasha era a coisa mais maravilhosa. Sim, às vezes eu tinha que sair, mas no geral eu trabalhava de casa. Quando eu saía para trabalhar, ainda minha mãe morava comigo, então ela cuidava da Sasha, a Sasha fazia companhia para ela, ela para a Sasha, saiam para passear. A Sasha odiava andar de carro, ela passava mal, mas quando eu queria viajar e não tinha como, eu procurava um lugar que dava para levar, eu levava ela comigo. Entendeu? Então é isso, gente. Eu queria deixar aqui só esse recado. Se você tem um pet ou se você quer ter um pet, especificamente um cachorro, você tem que entender que pelos próximos 10, 12, talvez até 15 anos, você vai ser o foco da vida deles. E você precisa tratar eles com esse mesmo carinho. Não dispensa. É um comprometimento, é uma responsabilidade muito grande. Sabe, tem gente que dá, especialmente na época de festas, de Natal, e dá um cachorrinho de presente, você tem que ver se a pessoa realmente vai cuidar e amar aquele cachorrinho com o amor que eles merecem. Porque o amor que eles dão para a gente nem se compara. Eu acho que não tem um ser humano no mundo que consegue amar tão puramente quanto um cachorrinho consegue amar. Então, para a gente finalizar esse podcast é isso. Se você tem um cachorrinho, dá amor para ele, dá carinho, dá atenção. Às vezes, coitado, ele te enche o saco, quer passear, mas vai passear com ele. O tempo passa muito rápido, gente. Esses 10 anos com ela, para mim, passou muito rápido, passou voando, foi uma coisa, um piscar de olhos. Então, e se você está pensando em ter um cachorrinho, ou um gato, que são os que a gente dá mais atenção, saiba que você vai ter que se dedicar, vai ter que levar no veterinário, vai ter que gastar dinheiro com comida, com medicamento, com cuidados. É um filho ou uma filha. Tá bom, gente? Mas tudo isso compensa. Porque vocês nunca vão sentir um amor tão puro quanto desses bichinhos. Tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido esse primeiro podcast. A gente vai ficar por aqui. Mas olha, gente, tem muita coisa nova chegando. Tem alguns podcasts que vão ser somente para a área dos membros aqui no canal. Alguns podcasts vão ser abertos para todo mundo. Esse aqui, particularmente, vai ser aberto para todo mundo. E agora, também no canal, vamos começar a ter mini vídeo-aulas de dicas, coisas de inglês. Então, para vocês aí que não conseguem pagar um curso de inglês, mas têm muita vontade de começar a estudar e aprender. Então, eu vou criar essas mini-aulas. Vai ser um pacote diferente aqui de membro no canal. Mas vai ter essas aulas e também, uma vez por semana, vai ter aí uma live comigo para os membros que aí vocês vão poder tirar dúvidas, fazer perguntas e tudo mais. Ok, galera? Ficamos por aqui. Fiquem todos bem e até a próxima. Tchau.